A Minha Fome A Minha Fome Vou-me embora quando só tem de frango Até já levei murro no oi Por causa do espetinho de boi Que mamãe me ouviu reclamando Antigamente eu era bem magrinho Passava fome o dia inteirinho Nem digando uma comidinha por aí Até que um dia eu fiquei amigo Do dono do espetinho Lá da esquina da minha casa E lá que toda noite eu escapava Só comendo espetinho de boi Só como se pôr de boi Vou-me embora quando só tem de frango Só tem de frango Até já levei murro no oi Por causa do espetinho de boi Que mamãe me ouviu reclamando Até já levei murro no oi Até já levei murro no oi